Cirurgiões dentistas realizaram a manifestação pela valorização da categoria que exige melhores salários e condições de trabalho nas instituições públicas. Profissionais do norte do Piauí protestaram por conta dos salários praticados pelo poder público, o que segundo os dentistas está defasado. O manifesto aconteceu na manhã desta quarta-feira no Balão do Mirante, bairro São Benedito, em Parnaíba. Hoje o cirurgião dentista não tem esse piso salarial aprovado, então é por isso que acontecem muito esses editais, que me desculpe a palavra, mas são absurdos, com valores bem abaixo do que é um salário digno a um profissional. Então a gente está solicitando que os gestores, tentando sensibilizar também a sociedade para relatar, porque todos que estão aqui representam o norte do Piauí. Nós formamos uma comissão, que é o movimento SOS Odonto Norte do Piauí, e esse movimento já vem acontecendo há mais de um ano. Todos aqui estão com salários defasados, sem reparação alguma, de pelo menos cinco anos. Então a gente realmente não quer uma pisa, a gente quer um piso salarial. Nós formamos essa comissão e estão tendo representação. Cada município, nós temos aqui confirmados, o município de Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correa, eu, Caraúbas do Piauí, Piracuruca, nós temos pelo menos 12 municípios do norte aqui presentes. A mobilização nacional é um manifesto pela aprovação do projeto de lei da Câmara Federal de número 34 de 2013, que torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a paciente em regime de internação hospitalar. Outra reivindicação é pelo projeto de lei do Senado número 316, que institui o piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas. Em questões estruturais, a gente não pode nem deixar de falar, né, porque em todos os municípios, não só aqui no norte do Piauí, mas como em todo o Brasil, nós não temos estrutura para trabalhar no SUS, né. As prefeituras, infelizmente, elas não investem em estrutura para o profissional. Ou seja, ao mesmo tempo, não estão investindo na saúde da população, que isso é mais importante, talvez, até mesmo que as questões salariais. Em questão salarial, posso falar pelo meu município de Joaquim Pires, que é onde eu trabalho. Nosso salário base é próximo do salário mínimo. Nós ganhamos em torno de R$ 1.100,00 o salário base. Então, isso não vai dar para sustentar uma família, não vai dar para ter os cuidados de uma velhice saudável. Então, é para isso que nós estamos lutando aqui, para ter um direito de receber mais, que é o que nós merecemos, pela complexidade do nosso serviço. E também, para que unir mais a nossa classe em busca dessa luta, né. Porque, realmente, quem não recebe bem, profissional que não recebe bem, não vai prestar um serviço digno para a população. Em seguida, os profissionais se uniram em um círculo como forma de mostrar a união da classe em favor de melhorias estruturantes e salariais. Valorizar o profissional é uma forma de assegurar melhor prestação de serviço. O protesto Odonto é Mais é uma exigência da categoria por piso salarial. Odonto, unida, jamais será vencida.